Altair Sideral 2014 Altair Sideral 2014 é um vinho chileno que é um corte de Cabernet Sauvignon Sirrat, Carmener, Cabernet Franc Petit Verdot e Petit Sirrat Difícil nós termos um vinho com corte de 5 uvas mas nesse vinho nós temos e é um vinho extremamente elegante é um vinho que pede uma carne ele tem bastante fruta mas ele tem frescor tem uma cor rubi muito intensa ele tem aromas desde frutas maduras um aroma herbáceo ele pode ser apreciado desde agora com pratos de certa gordura ou então com frios que trazem camadas de gordura e vai bem tanto com com o extinco que foi servido quanto com uma carne grelhada mais sangrenta suculenta assim, vai muito bem excelente um vinho prontíssimo para beber